Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao TSI Bahia Hoje aqui é frota de carro branco, Apollo, Gol G4 e aquele Onix ali, tá? A gente tá aqui em Ribeira do Pombal, tá aqui na casa de meu primo aqui Daqui a pouco eu vou falar no Instagram dele pra vocês que ele mexe com a parte de estética O sol tá batendo no molde, tá dando vontade de espirrar, tá? Então é o seguinte, daqui a pouco a gente vai começar a dar o grau no carro aqui, certo? E eu vou tá mostrando pra vocês aí o que é que vai ser feito, certo? O carro tá cheio de mancha aí, ó Aqui que eu peguei estrada, ó, cheio de piche Ele tem esse arranhão aqui, isso aqui foi um gato que subiu Terminou arranhando, ó, piche, ó Tá cheio de mancha, tá? E daqui a pouco eu vou tá mostrando pra vocês aí o que é que vai ser feito O responsável por esse grau é esse cara aí, ó É F Estética Automotiva, vou deixar o Instagram dele Aí na descrição do vídeo E vou passar pra vocês, tá? Então, quando a gente começar aqui Aí eu vou passar tudo pra vocês e mostrar como é que vai ser feito Vai ser um grauzinho top, beleza? Acompanhe o vídeo, deixa o like Inscreve-se, isso aí é muito importante pro YouTube Tá ranqueando nossos vídeos pra mais pessoas, beleza? Valeu! Então pessoal, é o seguinte, ó Vou deixar com o Felipe aí, que é o especialista Ele vai dizer o que a gente vai fazer aí Na roda, que vocês podem observar que tá bem suja Tá? Vou deixar com ele aí agora A gente vai começar a fazer aqui a limpeza usando o Weezer, certo? Que ele é um descontamento ferroso Pó de pastilha Quando você tá viajando também Pega muito o ferroso de outros carros Porque ele vai ajudar a remover facilmente Pra você não ficar escovando Vamos supor que aqui fosse uma roda de Black Piano Se você começar a escovar, ela vai arranhar e vai ficar fosca Então ele, esse bichão aqui, já ajuda bastante a fazer essa limpeza E na roda aí pode bater a seco, não tem nenhum tipo de problema? Nada, nada Esse aqui pode botar na roda, na pintura, no vidro 90% do carro você pode aplicar Ele é quase incolor, certo? E quando você vai aplicando, onde tem a parte ferrosa Até ele vai ficando roxinho Só tem um problema esse produto, que é o que? O cheiro Triste Então pessoal, se você for aplicar esse produto na sua casa Aplica do lado de fora Aplica do lado de fora Então avise aí a quem tá na sua casa, sua mulher, seus filhos Porque o cheiro é muito forte É tipo aquele cheiro de amônia, tinta de cabelo Fede muito E aí vocês podem observar Eita fedor do carai, meu irmão Aqui ó, já tá começando a ficar roxo Tá? Depois disso aqui Felipe, a gente vai fazer o que? Agora vamos bater água Tá Antes disso pessoal, deixa eu bater uma foto aqui E aí Pronto pessoal Então agora aí a gente vai aplicar água Observe Olha pra aqui como é que tá Ó Chega tá descendo um caldo roxo Que isso aí o caldo roxo é a sujeira É a sujeira do ferrovo Exatamente Pode pastilha Show Pode meter macho aí Olha a diferença pessoal Dá pra fazer só metade aí Felipe? Só metade Olha pra aí pessoal A diferença Só metade Embaixo Vocês podem observar Que tá limpo E em cima Vocês podem observar Que tá Totalmente contaminado ainda Né? Agora a gente vai dar continuidade aí Olha a diferença pessoal Não esfregamos absolutamente nada Já removeu uma boa parte Tá E aqui ó Como essa roda de carro já tá 100% completa Observe Ó Totalmente limpa Pareceu que a gente tirou a roda E limpou Mas foi somente o produto aí Esse produto é biodegradável Felipe? Biodegradável E não agride nada A pintura nada 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 Produtos da Avonics pessoal Certo? Tô fazendo propaganda Porque o produto é bom Tá? Vou deixar com o Felipe agora O que ele for fazendo Eu vou gravando Aí provavelmente deve ser a segunda mão A gente deu a segunda mão Vai deixar ele fazer efeito Tá? E aí quando a gente vir Com os próximos passos Eu vou tá passando aí pra vocês Tá? Não vou mostrar Aquela lavagem Que a gente sabe como é A parte de esfregar e tal Porque Vocês já viram Mas essas partes de detalhe assim Eu gosto de mostrar Porque Eu acho interessante Tá? E aí Aí nessa parte aqui A gente pode usar Só pra ele Ativar mais o produto A gente faz uma Esfregação O ideal é trabalhar sempre com luva Aham Esse produto aqui Fica na mão o cheiro E não sai de jeito nenhum É Fica mesmo pessoal Eu utilizei Lá no jato de gel Na estética onde eu sempre lavo Eu mesmo peguei E bati na pintura do carro E como É pela pistolinha Eu tava sem luva Sem nada Minha mão ficou com esse cheiro aí Porra Uns dias E ainda fui inventar E deixar esse negócio Na mala do carro aí Rapaz O fedor é triste Aí deixei no meu quarto Ficou ruim Aí peguei e tirei E botei lá na varanda Lá de casa Porque Senão não ia aguentar não É muito Muito ruim mesmo E vamos usar um desengraxante Pra tirar Qualquer outra contaminação Que tiver Terra Óleo Show de bola Nesse caso aqui Ele é mais pra terra Mas se tiver oleosidade Ele vai remover também E remove também E essa escova pessoal Quando termina O carro Fica com a roda zero Parecendo que a gente tirou E limpou Fica 100% Beleza pessoal? Então quando concluir aqui Eu vou estar mostrando pra vocês aí Pra não ficar esse vídeo Muito longo Nem maçante Beleza? Então pessoal Agora a gente já aplicou o Easer Agora a gente tá com o Strike aí O Felipe que manja disso aí Ele vai dizer qual vai ser a função Depois do Easer Que a gente tirou toda aquela contaminação Como o carro pega muito asfalto Normalmente asfalto novo Ele solta o piche né Que é a borra do asfalto Aí o que acontece Esse aqui é o Strike da Von Mas se você tiver Tem outros produtos também Que faz o mesmo efeito Esse remove cola e piche Você tem aquela cola de adesivo Ruim de tirar Você espicha ele Deixa ali A gente pode usar como exemplo Aquela parte ali do Do redor Da reposição Do black piano Que a gente pode mostrar daqui a pouco É Mas se o black piano for bom Ele vai deixar muita cola Se for ruim ele vai sair sem cola né É Vamos lá aqui Vai borrifar Vai deixar agir um pouquinho Ele não tem muita não Mas Ele já removeu uma boa parte É Mas não sei se a câmera vai pegar É Aqui ó Bem próximo Ele já vai soltar Isso aqui é piche É Certo Ele já solta Imediatamente É Uma quantidadezinha bem pouca Mas tem isso é normal Aí o que acontece Esse piche Esse é o processador de pé rosa Ele perde o brilho da roda Então a gente remove isso tudo Certo Aí depois passa uma serinha Pra ela ficar mais brilhosa ainda E demora de sujar Show de bola Nem de esfregar A gente desfregou direito Já tá saindo Mas já tá ó Saindo E o brilho da roda Ela vai Aumentando Show de bola Aí aqui pessoal A gente vai usar como exemplo Mais tarde Aqui ó Porque como eu vou ser Vou passar uma dica pra vocês Essas colunas Black Pianos Elas são excelentes Dá um acabamento top no carro Inclusive eu tenho pra venda Tá Só que tem um porém Primeiro Tem colunas dessa Com qualidade péssima Que você compra aí De 80 reais Tá Primeira lavagem Você dá já risca E tem outras mais caras Que a qualidade São boas Que é o caso dessas aqui Mas Quando você leva o carro pra lavar Vamos supor Você leva em algum local Que a pessoa não tem cuidado E o que que acontece Ela passa aqui O pano Sei lá O que seja E termina pegando na ponta Dessa coluna aqui E a coluna Quebra E fica feio Aí o que foi que eu fiz Eu comprei Outro kit Sobrou a reposição E até hoje não botei Mas o que a gente pode mostrar Mais tarde É em relação ao removedor Da sacola aqui Tá E aí daqui a pouco A gente mostra pra vocês aí Agora a Felipe vai Enxágua aqui E parece que a roda Foi tirada Foi limpada por fora Mas não Foi apenas os produtos Que a gente passou aí Sem nem Sem tipo Esforço físico nenhum Somente Naquele jeitinho Top E a roda tá aí Bonitinha Com seu brilho Perfeito A diferença da roda Trazela que a gente fez O brilho ela já puxa Tá limpa de lá atrás E aqui pessoal A diferença é gritante Porque ó Essa roda da frente Ela suja mais devido A pastilha e o disco Né Observe que a roda Tá bem limpinha E brilhosa Já a traseira Dos Polo MSI Só os TSI Que é disco Nas traseiras Ó como ela já tá O brilho mais opaco Mais fosco Aí tá suja Apesar que não solta Aquela contaminação toda Mas aqui também tem Contaminação Devido ao asfalto Certo A traseira Eu não vou precisar Ficar mostrando Porque a gente já fez A parte mais Pesada que é da frente Tá E aí Durante o grau Aí a gente vai Tá mostrando Outras partes Aí do Da lavagem Tá A gente removeu Pessoal Aquela Espuma branca Que a gente passou Esse azul Qual a diferença De um pro outro O primeiro Que a gente passou Ele é mais desengraxante Um pouco Alcalino Certo Que é pra remover Um tipo de sujidade Esse aqui é neutro Que é só pra gente Que é só pra gente Estabilizar um pouquinho Pra não fazer marca Na pintura Nem nenhum De mancha Pra botar Outro trabalho E a corvinha É só pra dar uma graça Vai ficar bonitinho Na foto E quem quiser te seguir Lá no Instagram Fala aí E F Underline Estética automotiva Isso aí pessoal Segue lá Segue lá Come aqui O pessoal do interior É potência total Vamos acompanhando aí Vai ficar top Esse azul Show pessoal Daqui a pouco A gente acompanha aí Pessoal Vou fazer uma coisa aqui Que muitas pessoas Quando veem eu fazendo Fica com receio Certo Mas como vocês sabem Aqui Tem o módulo do carro Ele não é a prova d'água Ele só é Resistente A água Tá Então eu não vou encharcar aqui Como é que eu faço Bato água Na parte de cima Aqui Certo E depois bato água Superficial no motor Isso aí não vai Agredir nada O funcionamento do mesmo Tá Vamos ligar aqui Chuveirinho Sem nenhum problema Já tô com a gente pega Bati o chuveirinho aqui E aqui no motor Já foi Já foi Então pessoal Como eu falei A gente parou de gravar Porque Essa parte Essa parte aqui Essa parte aqui Do jato saiu Então assim Eu prefiro Um motor Sempre limpo Tá Isso aqui Que eu fiz Não vai agredir nada A parte do módulo Do carro aqui Tá Então é melhor Você ter um motor Com uma boa aparência Limpinho Tudo bonitinho Que um motor Com bastante sujeira Quando você abre O capu O carro não fica apresentado Tá Isso aí lógico É minha opinião Vai de gosto pessoal Beleza Vamos dar continuidade aí Então pessoal Vamos fazer mais um processo Aqui agora Que é Descontaminação mecânica Isso aí quem vai explicar Isso aí é Felipe Ele que vai Vamos lá O que acontece A gente fez o mesmo processo Da roda A gente fez na pintura Passou O descontaminação Ferroso Depois o removedor De ficha e cola Vai tirar o máximo De sujeira que possível Lavamos Removemos Toda aquela oleosidade Que o produto deixa Agora vamos fazer Uma descontaminação Com a ação mecânica A gente começou Uma química Vamos com uma mecânica Agora Que é a clay bar Toda a sujidade Que tiver De pureza Do ar De tudo que tiver Na pintura aqui A gente vai remover Vai deixar ela crua Pra gente vir Com a aplicação De uma cera Um selante Um coat Até um adesivo Mesmo Na pintura Se o cara quiser Um adesivo Pra ele ficar Certinho Sem pureza nenhuma Tem que fazer Todo esse processo Então Vamos lá Mais uma melhorinha aí Pessoal Vamos fazer um produto Aqui Então é isso pessoal Ele começou A fazer a aplicação Certo Quando chegar Mais ou menos Na metade do carro Eu vou mostrar Pra vocês Como é que vai estar A clay bar ali Tá Então vamos acompanhando Aí Tá Então pessoal A gente já fez A gente aplicou A clay bar No carro todo E se a gente observar Nas laterais Fica um pouco Mais de sujeira Aí a gente pode ver Aqui Certo Deixa o especialista Falar aí agora O que acontece Se você fizer Essa Esse método Aqui Antes de fazer Qualquer tipo De limpeza Que a gente fez antes Ela vem bem suja No caso Do polo aqui Ele é um carro Que é bem cuidado Então a gente fez Todo o processo químico Certo Como pegou Uma estrada Viajando Aí fica um pouquinho Difícil A gente fez a remoção Tudo E aqui é uma sujeira Que normalmente Na lavagem tradicional Não sai Aí tem que ser A ajuda Da clay bar Certo Tá vendo como ela Tá um pouquinho Laranjada Isso aqui Provavelmente Seja terra De praia Ou Como lá em Salvador Tem muito Pega salitre Sai tudo aqui Na clay bar Eu ando muito Pela alva também Tá vendo Então vamos lá Que daqui a pouco Tem mais coisa Vamos nessa Mas acompanha aí pessoal Não deixa de seguir lá É F Estética Automotiva Tá Dá essa força aí Segue lá Deixa o like No Instagram deles Que isso aí Ajuda a gente demais Beleza Pessoal é o seguinte Esse vídeo Ia ficar um pouco longo A gente parou Almoçou Eu já bebi Umas sete cervejas Já Já estou um pouco Enfim O que é que a gente Ia fazer aqui agora Deixa eu falar A gente fez Toda a parte De lavagem do carro Descontaminação De pintura Tudo Tá Agora Felipe Tá aqui E ele Que é a pessoa Mais capacitada Pra Dizer o que a gente Vai fazer Antes dele falar Eu vou Falar a vocês Esse carro Quando ele chegou Da fábrica Ele chegou Aí eu comprei Esse carro De manhã Quando foi de tarde Eu peguei Então eu peguei ele Com muita mancha De chuva ácida Tanto aqui Quanto no teto Na pintura Na pintura No geral Tá Então Felipe Aí que está Com o produto Ele é a pessoa Mais especializada Pra dizer o que vai Fazer agora Nessa etapa Aqui a gente vai Fazer a descontaminação Dos vidros Faz o mesmo processo Do carro todo É A descontaminação Química Pra tirar Qualquer resíduo Ferroso Fiche Resíduo de Pulverização De tinta Depois a gente Entra com o produto Ácido Pra remover As pequenas manchas Como o carro Tá com película Ele não vai mostrar muito Mas eu fiz aqui Um meio a meio E vou mostrar Tentar mostrar aqui Pra vocês Ó Essa parte aqui Como ela fica Aqui é um vidro Que já está descontaminado É nicho Esse lado de carro Até pela câmera Eu consigo ver A parte dividida No meio Aqui Já não tem nada Agora aqui Tá tudo manchado Tem as marquinhas Exatamente Então a gente vai Remover isso aqui E depois Logo em seguida Vamos aplicar uma proteção Aí Pra ficar show Então pronto pessoal Eu só vou mostrar Esse vidro Porque o processo Dos outros vídeos São iguais São iguais Então não tem necessidade De estar mostrando Porque esse vídeo Vai ficar um pouco longo Acredito que esse vídeo Vai ficar aí Entre seus 15 e 20 minutos Tá Então a gente já fez A metade desse vidro Tá E logo após A gente já fazer o restante Esse produto que você está passando É pra quê? Esse aqui é o removedor de chuva ácida Chuva ácida Tá É um ácido Tem que tomar cuidado Se eu for fazer em casa Não pode deixar secar no vidro Normalmente A galera gosta de fazer isso Quando vai lavar o carro Sim Mas como é pra mostrar Então eu gosto de fazer assim também Que eu tenho mais controle Do que eu estou fazendo Tudo certinho Pra não deixar nenhuma Marca esquecida Show de bola Então é isso pessoal Assim que a gente concluir Esse vidro aqui Exatamente Traseiro Esquerdo Do lado do motorista Aí eu vou mostrar a vocês Como é que vai ficar O resultado final Não tem necessidade De estar mostrando Vidro por vidro Tá Então você que tem seu polo Segue a gente MK6BA E segue também TSI Bahia Lembrando que esse adesivo aqui Dá 5 cavalos de roda Seu carro vai ficar aí Muito mais potente E aqui pessoal A gente também Deu grauzinho no detalhe Até essa parte aqui Do limpador traseiro Tá É importante A gente fazer isso também Tá Então quando concluir aqui A gente vai estar trazendo O resultado aí Beleza Acompanha Deixa o like Isso é muito importante Compartilha E não deixa de estar seguindo O Felipe também EF Estética Automotiva Tá Você que é da região aí Que quiser trazer seu carro Se for alguma cidade próxima Felipe Traz Você consegue trazer o carro Como é que faz? Consegue também O pessoal passa por aqui A gente conversa Vê a disponibilidade De deixar o carro E se usar o cupom TSI Bahia Tem um descontinho aí Top Beleza E não vou ficar muito Me mostrando Porque eu já tomei algumas Então Meu olho já tá querendo fechar E é isso aí Vamos acompanhando aí Beleza pessoal E aí Isso aí Vai servir pra que Isso aí Então pessoal Esse produto Que a gente tá aplicando agora É para Eu não manjo de nada Só faço cold pessoal Quem manja de estética É ele aí Quem vai dizer É ele aí Nesse caso aqui É pra proteção dos vídeos agora Ele vai dar repelência Vai aumentar a visibilidade Vai proteger Pra não dar aquelas manchinhas De chuva ácida O vídeo até vai descer melhor Nem vai riscar Sabe que esse vídeo Fica arriscado Porque eu não limpo aqui Pronto Ele vai até proteger Sobre isso aí Pra cada sujeira Aquela areia Que fica Aquela poeira Isso Pronto Enquanto quem não tem essa proteção O vídeo risca mais fácil Aí esse aqui não vai riscar O pessoal que tem dúvida Vai perguntar Em média Dura quanto tempo Um produto desse Dependendo do produto Que você use Tem alguns Que duram até dois anos Então é isso pessoal Então é o seguinte A gente vai começar Naquele vidro Daqui a pouco A gente vai aplicar Nesse vidro aqui Que é o maior vidro do carro E aí quando a gente aplicar Quanto tempo A cura dura Felipe? Esse aqui é cinco minutinhos A cura parcial Pra você poder remover Aí tem alguns Coates O que acontece Ele vai pedir Pelo menos sete dias Sem você esfregar Que é a cura total Vai ter a parcial Que é você poder sair E usar o para-brisa Tudo O carro Mas pra você esfregar Com sabão Tudo assim Ele dá um tempo Aí vai depender De coach pra coach Tá Quando a gente aplicar Se a gente quiser fazer um teste Depois de quanto tempo A gente pode jogar um copinho De água aqui em cima? Eu acho que Se eu não me engano Quatro horas Quatro horas O carro parado O carro parado Não pode usar nem usar palheto Nada Nada Então é isso aí pessoal Então vocês só vão poder Ver isso aqui Amanhã pela manhã Ou então hoje a noite Hoje a noite A gente vai finalizar esse vídeo E aí a gente vai jogar Um pouco de água aqui Pra vocês verem O resultado A gente pode fazer um teste Antes A gente joga um pouco de água Aqui E depois a gente pode fazer assim Pode A gente joga um copinho De água descartável aqui 200ml Ou até menos E depois a gente faz Tá Então quando vocês Quando a gente voltar A gente já voltar Com o resultado do vidro Tá Então vamos acompanhando aí Tá Grau no motor A gente já deu um grau parcial Pintura Já foi Pintura foi total já Ainda não Ainda vamos aplicar o coach Também Pra pintura É pessoal Então esse vídeo vai ficar Muito botar óculos aqui Pra ficar pan Ó Meti o óculos E aí Tá top Daquele jeito Então A gente já deu um grau aqui Passar na pintura Tá E depois a gente Vai aplicar o que Felipe Depois daqui Vamos aplicar um coach Na pintura O coach Significa o que É É antes do vidro É assim É uma manoproteção Tem um vidro Ele é uma manoproteção Que vai dar Uma proteção aí Praticamente de um ano Então é só fazer manutenção Só se você quiser Passar uma serinha É só comentar o brilho Voltar aquele brilho Estralando É só isso Então pessoal Você que é de Salvador Que frequenta aqui Ribeira do Pombal Tem alguns clientes meus Alguns amigos meus Que frequenta aqui Ribeira do Pombal Você que vem no fim de semana Já agenda Deixa o carro aqui Já vai voltar pra Salvador Com um carro top No talento E o carro vai voltar Muito mais econômico Porque o carro Não tem sujeira nenhuma E depois desse grau Que você dá O carro ganha 10 cavalos de roda Tá Então Vamos acompanhando aí Daqui a pouco A gente volta com o resultado Então o vídeo Vai ficar um pouco longo Mas O que eu peço sempre Deixa o like Isso aí ajuda A gente bastante Pro YouTube ranquear O vídeo Pra mais pessoas Tá Vamos acompanhando aí Então pessoal Na continuidade A gente começou 9 da manhã 9 da manhã Começamos 9 da manhã Já são 15 e 16 da tarde E aí agora E agora Depois de todo o processo Que a gente fez Durante o dia A gente fez os vídeos E vamos Aplicar um coach Esse aqui é o Light Da Insignia Certo Vai dar brilho Repelência Durabilidade De até um ano Vai depender do modo de uso Mas como um carro Que é bem cuidado Vai até passar Desse um ano O que acontece Esse coach aqui É como uma camada De sacrifício Certo Vamos supor Que seu carro Tá sem proteção nenhuma O passarinho vai De passarinho Isso aqui foi mancha De fruta E o que foi que aconteceu Eu fui pra Salvador Com a Tiguan Deixei esse carro Com meu pai Meu pai foi pra roça Aí pingou aqui Tanto manga Quanto mangaba E aí Como o verniz desse carro É um verniz bem duro Penetrou E não saiu Basicamente isso aí No polimento aqui Provavelmente nem saia Não saiu A gente passou E não saiu Aí o que acontece Se tivesse uma proteção Uma nanoproteção Ou um coach cerâmico De alta durabilidade Alta resistência Isso aqui Com o polimento Resolveria Ou se não Só de passar a planela Ele já resolveria Então Tudo que for ácido A única diferença Desse aqui Dessa proteção Para um vitrificador Uma nanoproteção Mais resistente É porque ele não Ele não tem a proteção Contra risco Ele não é É um H9 Ele é Se eu não me engano É um H5 Na dureza Mas ele vai Ter a proteção Semelhante A um H9 Que seria um vitrificador Que todo mundo conhece Então é É bem semelhante Vai dar um brilho Aqui extraordinário Vai ficar um branco Mais branco Certo? E vamos lá papai E realmente pessoal O carro já O carro chegou sujo Lógico Mas é um carro Que eu cuido Semanalmente É o carro do dia a dia Mas está sempre Na estética Lá de gel E agora O carro está Muito mais branco Inclusive Mais branco Do que Quando chegou Da fábrica Certo? E aí agora A gente vai fazer A aplicação aí Certo? Com essa aplicação A gente não vai conseguir Ver absolutamente nada Isso é somente Depois que curar Que a gente jogar Um pouco de água Então é isso pessoal Eu não vou ficar Mostrando tanto Para o vídeo Não ficar tão longo É só algumas dicas Que a gente está passando A gente já passou No vidro Já passou no capu E agora a gente está passando No paralama Do lado do motorista Então quando a gente Concluir o carro todo Eu vou passar Para vocês aí Certo? Como é que ficou E tal Depois do tempo de cura Esse adesivo aqui Da EF Estética Automotiva Seu carro valoriza Dez mil Dez por cento Na FIP Tá? E esse adesivo Do TSI Bahia Seu carro valoriza E valoriza não Seu carro Ganha cinco cavalos De roda Tá? Fora o adesivo Do MK6BA Que está ali Também valoriza Um pouco na FIP Então totalizando Seu carro na FIP Com esse adesivo E com aquele Beira basicamente Aí vinte por cento Acima da FIP Tá? Naquele padrãozinho Beleza pessoal? Daqui a pouco A gente vai trazer Qual o próximo passo aí Filipe? O que a gente vai fazer? Aqui é só o tipo de cura Eu vou também dar um grau Vou passar um pouco Nos plásticos Pra ele ficar Mais tempo no sol Pra não manchar Pra não perder A pigmentação Então vai ficar zero Vai ser um carro Mais zero Que já é Que já é Então pronto pessoal Daqui a pouco A gente vai mostrar aí Talvez seja A penúltima etapa E A última etapa Tá? É Vamos acompanhando E é isso aí Pessoal é o seguinte O carro está finalizado já Certo? Foram Praticamente oito horas de trabalho A gente começou nove Agora já são 16h31 Praticamente oito horas de trabalho E o carro está finalizado Certo? Vou perguntar ao Felipe O que é que ele vai fazer A gente tem que abrir por cá Porque senão Vai O que é que vai fazer aí Felipe Agora? Agora vou fazer uma limpeza aqui Do ambiente interno Dos ar-condicionado Usando Uma máquina de ozônio Pra matar Ácaros Fungos Bactéria Tudo que for Projudicial A saúde Ele vai Eliminar aqui dentro Então vai ficar Um carro com ambiente Com cheiro De carro novo Aqui agora Show de bola Então é isso aí pessoal Se você quiser Dar seu grau Geral Top É F Estética Automotiva A melhor Do sertão Não tem uma Que dê nele aqui Tá? E quando trabalha Com amor Quando trabalha Pegando cada carro desse Como se fosse Próprio O grau Sai mais top ainda Beleza? Então mais uma vez pessoal Não deixa de seguir o parceiro aí Felipe É F Estética Automotiva O grau aí é de verdade Zero da Bahia Motor foi Totalmente lavado Zero 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 Nada Nada De detalhe ficou no carro 100% Beleza? Então se você vier do grupo do Polo aí Fala Ó Vim do grupo do Polo Ele vai dar aquela condição diferenciada aí E se ficar algum detalhe no carro Eu arco com tudo Eu pago Tá? E é isso aí O carro tá finalizado Top De verdade Tá? Show demais Agradecer o parceiro aí Pelo carinho Pelo talento Que deu no carro aí Mais uma vez pessoal Deixa de se inscrever Deixa o like Isso aí ajuda a gente Demais Beleza? Tamo junto Forte abraço Fiquem todos com Deus A gente vai finalizar agora Com aquele chuvisquinho maroto Que é chuva pra abençoar Chuva é coisa boa pra abençoar Beleza? Valeu pessoal Tchau 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 Tchau